Caratinga perdeu nesta quarta-feira mais um de seus filhos ilustres. Morreu aos 77 anos em Belo Horizonte, o caratinguense jornalista, cronista esportivo, radialista, advogado e escritor Flávio Anselmo. Ele foi vítima de problemas respiratórios e cardíacos e estava 20 dias em tratamento na capital mineira. Nesta quarta-feira, Flávio Anselmo não resistiu aos problemas de saúde e faleceu. Uma homenagem de despedida acontecerá em Caratinga. Atendendo ao pedido do jornalista, seu corpo será cremado e suas cinzas ficarão ao lado de seus pais em Caratinga. Flávio Anselmo teve uma brilhante e admirável carreira. Ele era considerado um grande exemplo para os jornalistas mineiros, principalmente os da área esportiva, onde se destacou com suas crônicas. Em homenagem ao jornalista, foi respeitado um minuto de silêncio antes do jogo entre Atlético e Fluminense às 19h desta quarta-feira, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Flávio Anselmo ficou famoso por seus comentários na TV Bandeirantes e na Rádio Itatiaia. Atuou também como comentarista esportivo e trabalhou nas principais redes do país, entre elas Esporte TV e Record. Ele possui oito livros escritos, dentre eles romances, contos e poesias. Flávio Anselmo era um grande apaixonado pela sua terra natal, Caratinga. Sempre citava o nome da cidade das Palmeiras, onde quer que fosse. Na Doctum TV, foi convidado diversas vezes como entrevistado principal, compartilhando seus projetos e história de vida. Flávio deixa um grande legado na área esportiva e jornalística em Minas Gerais, assim como três filhos e sete netos. A Doctum TV presta sinceras condolências aos familiares e amigos pela perda.